A primeira reunião foi realizada na noite desta quarta-feira, envolvendo os bairros Lendro Previato, Jardim São Domingos, Rio Negro 1 e 2 e Soves. A comunidade compareceu e ouviu as explanações dos membros do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM. Para o prefeito Rodrigo Lopes, o encontro foi proveitoso e inúmeros assuntos foram discutidos para trazer melhorias para os bairros. De acordo com o que ficou combinado, o CONCEP deve dar continuidade nesse processo, se reunindo com o bairro, trazendo até aqui o comandante da Polícia Militar, para que possa esclarecer algumas coisas a respeito do trabalho da polícia. E nós esperamos que esse envolvimento cresça, que a gente possa ter a rede dos vizinhos protegidos, que a gente possa ter a comunidade mesmo enterada, a proposta de fazer uma parceria para a quadra, para recuperar esse espaço, a proposta de apresentar um projeto na questão do monitoramento. Então tudo isso eu acredito que vem a somar e vai fazer com que a comunidade tenha uma qualidade maior na segurança pública. Durante a reunião, o promotor Dr. Leandro explicou a todos como funciona a segurança pública e qual é a responsabilidade de cada setor. Hoje, algumas medidas simples podem trazer uma melhor qualidade de vida para toda a comunidade. De acordo com o promotor, um passo é importante cuidar da família. É muito importante a participação da comunidade na questão da segurança pública, comunicando as demandas, as necessidades que a comunidade tem na segurança, com medidas simples que podem ser resolvidas pelo município, como a gente discutiu aqui, tal como iluminação pública, ocupação dos espaços públicos, revitalização dos espaços públicos. Essas questões aliadas também no que foi dito, a cuidar da família, a zelar pelas pessoas da nossa família, da família dos nossos vizinhos, isso daí tem influência na segurança pública, independente dessa ação do Estado, que a gente sempre espera de mandar mais policiais, melhorar a estrutura dos órgãos policiais. Existem medidas que a gente pode fazer imediatamente, com criatividade, poucos recursos, que ajudam muito na segurança pública. Uma das principais reivindicações de todos os moradores foi a melhoria da quadra do bairro, que deve passar por reformas nos próximos dias. O presidente da associação de bairro fez uma avaliação positiva da reunião, e na opinião é importante que autoridades ofereçam espaço à comunidade. Foi muito boa, foi uma reunião excelente, como discutimos segurança, esporte, então eu acho que vai ser muita valia essa reunião nossa, e nós vamos conseguir o objetivo nosso, que é reformar a quadra, se Deus quiser, é o que mais povo crama, é essa quadra de esporte na Leandro Previato, nós vamos arrumar ela, nós vamos conservar ela, se Deus quiser, com a ajuda da população, e de todos que puder ajudar nós. De acordo com o presidente da associação, nessas reuniões, é o momento da comunidade tirar dúvidas e cobrar das autoridades. Ele afirma que, apesar de serem importantes, muitos moradores deixaram de comparecer no encontro, e perderam a oportunidade de fazer as suas reivindicações. Hoje seria o dia de ter mais gente, de ter a dúvida com as pessoas certas. Hoje era o momento disso daqui, ter hoje aqui 100 pessoas, mas como a gente dizia que tem 100 pessoas, tivemos 50, foi muito bom, e em breve fazeremos outras reuniões para nós discutirmos a segurança do bairro, e a nossa quadra de esporte, que se Deus quiser, agora nós vamos conseguir deixar ela muito linda. A escolha não foi aleatória, a escolha da primeira reunião do GGIM aqui, na Leandro Previato, justamente pela necessidade, pelos problemas que a gente constata relacionados à segurança pública desse bairro. Mas ainda assim, é importante até uma participação maior da comunidade. Hoje, infelizmente, nem vieram tantas pessoas, mas essa participação da comunidade, a gente não vai desistir da comunidade, esperamos que a comunidade também não desista da gente. Outras reuniões itinerantes devem acontecer nos próximos meses, em bairros diferentes da cidade, para discutir problemas relacionados à segurança. Aqui foi só o primeiro, nós vamos partir para outros bairros também, de acordo com a demanda do GGIM, nós vamos atendendo os bairros e discutindo a questão de segurança pública.